E aí clã, beleza? Eu sou a Isa e hoje vou estar trazendo pra vocês um bug, uma curiosidade, não sei, se é o mesmo que vocês quiserem com a Oriana. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você, se você não for inscrito, pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bom gente, eu descobri que tá acontecendo uma coisa com a orbzinha da Oriana, que se o campeão estiver quase voltando base e você conseguir tacar o seu E nele, a sua bolinha some, tipo, você não fica mais com ela, ela não fica mais aparecendo em cima de você. Você pode ir jogando de Oriana, fazer isso com o seu campeão aliado, né? Tipo, na hora que ele estiver quase voltando base, faltando um 0,2 segundos pra ele voltar à base, na hora que você ouve um barulhinho, tipo, é um barulhinho que faz quando a pessoa tá quase indo pra base, você jogar a sua bolinha nele, você jogar a orb nele, bolinho, você jogar a sua orb nele, Então, ele vai pra base e sua bolinha some de você, e ela só volta, essa bolinha só volta pra você, só volta a aparecer em você, se você usar o seu Q em algum lugar, tá? Se você usar o ult, o E, o W, qualquer coisa, não aparece a orb em você, de novo, não volta, mas se você usar o seu Q, a orb volta, tá? Então, volta a aparecer em você. Eu achei isso um pouquinho roubado, porque você pode usar suas skills sem a pessoa saber que você tá usando, porque a pessoa pode achar que você deixou sua orb em outro lugar, então, até você tacar a orb nela, tem tempo de fugir, mas é só você flechar e o tá, então, ela não vai saber onde tá a orb, ela ficou tipo, ah, então, eu achei isso meio roubado. Então, me conta aí o que vocês acharam, e agora a gente vai mandar os salves pra quem tinha compartilhado meu outro vídeo, beleza? Beleza? Então, vamos nessa! Momento salve! Bom, galera, nesse momento salve, eu dou salve pra quem compartilhou minha publicação, que tava lá no Facebook, então, no caso, vai ser esse vídeo aqui, eu vou postar lá na minha página do Facebook, e se você compartilhar esse vídeo como público, tá? Não com amigos, porque se você compartilhar com amigos, eu não consigo ver, mas se você compartilhar esse vídeo lá no seu Face como público, e eu vou ver o seu nome, né, porque vai estar como um público, e aí eu vou te mandar salve no meu próximo vídeo, beleza? Então, agora, nesse vídeo aqui, eu vou mandar salve pra quem compartilhou o meu último vídeo que eu tinha feito do Facebook como público, beleza? Então, deixa eu abrir aqui. Bom, então, salve pro Daniel Marques, pro Alisson Curaça, pro Matheus Fagundes, pro Junior Dyson, pro Isaac Henrique Rosa Pereira, pro Vini Ratacchi, eu acho que é Ratacchi, Vinícius Bruno, pro Carlos Eduardo, João Pedro dos Santos, Vitor Santos, Jonathan Utirra, Lucas Lins, Heitor Lisboa, William Roseno Santos, Nicole Ciccossi Grespam, Paulo Fávaro, Rafael da Gama, Thiaguinho Mun, Gabriel Rodrigues, Rafael Pedro, Arthur Mato Mato João, Iago Monteiro, Eros Henrique, Guido Grice, João Lucas, Luan Hayashi, Júlio Souza, Vitinho Santos, Davi Batista, Everton Ferreira, Luan Gustavo, Luiz Gustavo, Adilson da Silva Quintanilha, Anderson Flávio, Danilo Dias Salvatore, Marcos Antônio, João Vitor, Matheus Rodrigues, Jorge Luiz, Augusto Sykes Duarte e Henrique Ribeiro. Bom, galera, essas foram as pessoas, então, que compartilharam o meu outro vídeo que foi testando jogadas lá no Facebook como público. Então, se você quer receber salve no próximo vídeo meu, então corre lá na minha página do Facebook, que eu vou deixar aí na descrição, beleza? E compartilha esse vídeo aqui que vai estar lá, compartilha como público, beleza? E aí eu vou mandar salve pra você no próximo vídeo que eu vou fazer, beleza? Então é isso aí, um beijo e até o próximo vídeo!